Xbox portátil já é uma realidade, olha só eu jogando Red Dead Redemption 1, esse jogo incrível, simplesmente no voo enquanto eu estava indo para São Paulo. Esse pessoal é o Ayanil 2, eu já fiz vídeo desse portátil, ele é melhor que o Steam Deck e como vocês podem ver é capaz de rodar Xbox 360 numa boa.